A Secretaria de Estado de Saúde confirmou duas mortes no Vale do Aço por arbovirose. Gente, isso tá sério, hein? As amostras biológicas das vítimas foram analisadas pela FUNED, Fundação Ezequiel Dias, na capital mineira. A Gisele Ferreira tem detalhes. É, Gisele, às vezes a gente noticia aqui e fala assim, a amostra vai pra FUNED. Aí o resultado vem trazendo essa tristeza aí, né, Gisele? Pois é, Nico, antes estes casos eram tratados apenas como óbitos por suspeita de dengue e chikungunha. E agora o Estado confirmou estes óbitos aqui na região do Vale do Aço. Essa atualização foi feita na tarde dessa segunda-feira. Conforme o painel, o óbito por dengue ocorreu em Coronel Fabriciano. A vítima é uma criança do sexo masculino, paciente de uma doença hematológica, inclusive, que compromete a produção dos componentes do sangue. A estatística mostra ainda que o óbito foi registrado na terceira semana epidemiológica, ou seja, dentre os dias 14 a 20 de janeiro. Em relação ao óbito por chikungunha, trata-se de um idoso com mais de 80 anos, sem comorbidades e residente em Timóteo. Ele teria ocorrido já na segunda semana epidemiológica, entre os dias 7 e 13 de janeiro este ano. Agora, Nico, só para a gente atualizar aqui os dados das doenças de arboviroses aqui na região do Vale do Aço, ao todo 35 municípios estão sob a jurisdição da Superintendência Regional de Saúde e já são 13.802 casos de chikungunha confirmados e outros 5.592 casos de dengue. E também estão sendo investigados outros 14 óbitos pelas duas doenças. Nico? Os números são assustadores, né, Gisele? Assustadores e preocupantes, né? Obrigado.